Música Membros da Seida Fundaz fizeram uma diligência na sede da instituição para averiguar o pagamento de um cheque a um partido político em fevereiro de 2004. O grupo foi recebido por assessores do setor jurídico e de gestão da Fundação Hélio Augusto de Souza. Os vereadores apuraram que o valor de R$ 1.661 se refere à contribuição partidária voluntária de funcionários comissionados descontada em folha. Foi observado que a contribuição que era feita ao partido político era em relação aos comissionados do partido político, ou seja, potência do PSDB ou qualquer outro partido que tivesse vínculo com a Fundaz e esse vínculo então tem uma contribuição voluntária e opcional pelo servidor. A informação que foi dada para a gente é de que era contribuição recolhida dos comissionados e que depois era depositado para o partido. A nossa preocupação é porque primeiro a lei proíbe isso, segundo, se naquele tempo ainda havia CPMF, a Fundaz pagou o CPMF por esse recolhimento. E o terceiro é a utilização da mão de obra da própria entidade para estar fazendo um serviço partidário. Novas informações foram solicitadas a partir da conferência de registros no livro contábil da Fundação. Eu pedi então a relação mês a mês de quanto foi recolhido, para qual partido foi recolhido, pedi para ver se tinha realmente a contribuição financeira, o CPMF ainda era feito. Eu até pedi para que me desse os documentos onde o servidor atestasse esse seu querer de fazer a contribuição ao partido. Durante a visita, o advogado da Fundaz entregou uma série de documentos à presidente da Comissão Especial de Inquérito. A SEI da Fundaz investiga a dívida com o INSS no valor de R$ 60 milhões, abrangendo o período de 2001 a 2012. A TV Câmara transmite ao vivo todas as reuniões da SEI. Música 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 Amém.